Bem-vindos a mais uma edição de Nobidade TV, conheço Varela Carvalho. Hoje no TN como nosso convidado, o administrador de Cabo Verde Fesferi, Nelson Gregor. Bem-vindo ao nosso programa. Antes de eu começar a pergunta, Nelson, vou crer uma mensagem para a comunidade antes de eu começar as nossas atividades. Sim, sempre esse projeto foi um projeto com a comunidade. Até hoje não tinha que esse projeto que não saiba nada sem a participação de comunidade. Ok. Bem, também agora algumas perguntas que para nós é um bocadinho pertinente. Que é sobre detenções de navio de Cabo Verde Fesferi. De tiro na praia, ou se torna na São Vicente, a liberdade torna de tiro na São Vicente. Qual é o problema que se passa que portas de Cabo Verde praticamente prende navio Fesferi? Antáquia é um problema próprio com o Instituto Marítimo, a IMP. A IMP mudou. Desde o início do projeto 2006, quando começou o lançamento de obrigações em 2009 e começo de operação em janeiro de 2011, até agora. Eu não tinha três diferentes presidentes da IMP. E também, eu tinha dois ou três completamente renováveis do Instituto. Mas, sim, é só mudança de pessoa. E, por exemplo, se alguém se lê hoje, amanhã é catastrófico. E tem uma confusão dentro da IMP. Ainda é essa coisa. E, você sabe, o Fesferi tem... Escolha o Fesferi, para o Mãe de Fesferi tem perguntas. E isso você usa o Fesferi como um exemplo. Nenhum ponto de vista, mudança de pessoal, que tem nada a ver com a lei. Pô, nós também nós temos lei na nossa mão. Se o navio foi preso ilegalmente, nós temos que entrar com nenhuma ação no tribunal contra alguém. Porque, digamos que o Miki foi, como novo diretor da IMP, na política, o Japão prende o navio sem nada. Só por quem? Queria prende? O navio que foi prendido, o navio tem um certificado de navegabilidade. E espero que todo aquele certificado caduque e não pediam renovação. E isso é de renovação. Só para clarificar que é que foi prendido. É que eu tenho esse certificado para navegar nesse momento ali. Sei no jornal, há dias que a Fesferi está navegando sem seguro. Isso é verdade? Não, é que é verdade. A Fesferi é uma empresa que está na bolsa, que tem show de governança e auditoria e tudo. A Fesferi tem seguro. Um outro problema que entra em vigor com a IMP é que é fazer uma nova lei que está falando que os navios têm que ter seguro de responsabilidade civil. E nós, de novo, tentamos várias vezes pôr o seguro de responsabilidade civil. Eu sempre, de início, não cresciva a única companhia com o seguro, que tem um outro armador ou companhia de navegação com o seguro. Não quero saber se nesse momento ele tem ou que tem, mas desde o início que eu tinha. Até mês passado, no ponto de usar o advogado, para tratar desse assunto. E eles tentam tratar de assunto e eles apresentam à IMP uma coisa que segura a garantia, a empresa de garantia, oferecendo. E isso deve ser modo de avião. Agora, os advogados falam, ok, então, a lei foi feita, mas que tem o termo de coisa que deve ser. Agora, você espera para a IMP terminar aquela lei e pôr exatamente o que tem que ser. Assim, os seguradores já sabem o que é que se põe e nós também não sabemos o que é que escolhe o modo que deve ser. Mas, no momento, ele tem um blueprint. A denúncia é do presidente do CID, António Monteiro. O pior, diz que é que de tudo isto acontece quando ainda a Cabo Verde lamenta a perda de 15 vidas no naufragio ocorrido em janeiro ao largo porto do Vale dos Cavaleiros. Bem, a botagem é presidente de um partido. Tem direito também de obter, até nos assuntos, que denúncia em uma situação segura ao presidente do CID. Mas, nunca sabe, na Cabo Verde, por exemplo, se é um calúnio de fama-sonhas que pode levar para o tribunal? Infelizmente, não. Mas, um tato estranho que o presidente do CID, que trata de lei, deve primeiro ver essa situação com lei, ou talvez tenha um parceiro jurídico antes que ele comece a falar essa coisa ali. Sai na jornada, Cabo Verde fez férias, uma empresa em maus lençóis. Não tem um gráfico ali que te mostra, amanhã, o CID, 419 milhões de escudos caboverdeanos. Isso está correspondendo à verdade? Aquele gráfico ali é de nosso conto de 2013. Naquele tempo, sim, era verdade. Mas, agora, se tem o CID, é tudo mais ou menos estabilizado? Não, não. A Cabo Verde faz férias, moro com saber, operam três italianos, quase quatro anos, com um férias de suporte, ou dívida de dois férias. E, nesse momento ali, que não consegui trazer aquele segundo férias, não terei problema com a IMP, que, nesse momento ali, Cabo Verde faz férias, setor opera com um férias de suporte, dívida de três férias. O ambiente econômico de nós é uma grande coisa para o modo de competição de outros navios. E nós temos sinais de grande recuperação com essa grande competição. A minha idade aqui tem competição. Mas tem, por exemplo, no Sotavento, tem 90% do mercado. Mas o Navarro Avento, com aquele novo ferry, não tem mais ou menos 20% do mercado. E que tem mais a ver com a lei que a competição. Por exemplo, tem um navio que se torna a oferecer serviço, por exemplo, em São Vicente, em São Tantão. Antigamente, foi dado a doble capacidade de ser passageiro. Eles têm cadeira de plástico marado, para o modo de ter outros serviços. E que essa situação deve ser temporário. Agora que tem um serviço, eles devem repor onde aquele navio tem a própria capacidade. Mas, nesse momento, ninguém quer queira tocar nisso. Eu vou falar esse navio com cadeira de plástico marado. Mas aquele inspetor escatou-lhe, para o modo de saber, só na férias, boate, mas tem um tipo de inveja ou ciúmes, ou tem alguém que crê da causa de férias? Um capoeira, com certeza, mas vamos saber que um viagem naqueles navios, não tem fotos de, por exemplo, barco de seguro de navio, tudo sem ar. E outros equipamentos de seguro aqui. E nem se ouve aquele navio que navega só com motor. Se tem qualquer coisa, aquele navio é feito para navegar com esse motor. Ele é uma situação de grande responsabilidade de quem é que é competente para fazer a dispensão. Nós também estamos preocupando, porque, recentemente, no período de que eu vira na Águas de Cabo Verde. Portanto, para quem já estou aqui em entrevista, não nunca te falo assim, nunca te falo não, mas também notarece uma mensagem. Se, de facto, isso está contíssimo, deve ter uma inspeção rigorosa. Se está fazendo o conheço, vamos fazer o com os outros também. Portanto, notarece também, deve ter uma investigação rigorosa. Não, é claro que tem, que tem. E nesse momento, cá tem. Por exemplo, vários navios nesse momento ali, você até opera com aquela... Por exemplo, aquela razão que você dá no certificado, você fala, ok, todo navio, todos os dois anos, tem que ir para a doca sec, dry dock, para fazer uma inspeção e um visual de baixo de barco. Eu falo, ok, tem um custo com ele, de não ter financiamento para dar aquele navio um toque geral, renova com os dois motores principais, gerador, casca, pintura, tudo. Agora, tudo que as peças que tem no Cabo Verde, já são encomendas, de não dar tudo que é documento, dando uma prorrogação até que as peças tiga, assim, não vai dry dock, e não vai fazer tudo um mês. Comecei, para o navio, vai dry dock, só vou fazer uma inspeção, torna o teu navio, tu opera, e não torna levar o dry dock outra vez para as peças e as condições que a gente não cria, tiga. Mas, é isso que é da Anuel, mas de outros navios, que, nesse momento, está a pérola, que é um, que é dois, é um custo normal que está a ser feito, mas, não sei, por qual é a razão? Faz-se-feira e crioula, que tem condições, nesse momento, ali, que é cifra. Antes de nós terminar, nós também, com algumas perguntas, que é para o futuro de faz-se-feira, nós também começamos para... Nós continuamos até a mobilizar recursos para equilíbrio financeiro, com esforço de atividades e com parceiros para a obtenção de melhores financiamentos? Sim, sempre. No contínuo, desde o início, eu tento melhorar as condições de financiamento de faz-se-feira. E, nesse momento, ali, com esse navio parado, a situação é que se te melhora. O que é que nós estamos a fazer para reorganizar a empresa, a estrutura funcional para responder, efetivamente, às necessidades de funcionamento, dotando de organização capacitada e competente, à altura da exigência técnica e na área da atividade? Não temos dois navios de auto-opera, e não tem mais um terceiro que está na reparação, que deve estar auto-opera mais imediatamente. Mas, nesse momento, ali, também, essa espera passa, que, infelizmente, na Calvário não tem esse problema com peças. Mas, se tudo que eu escolho é direito, que não consiga certificar a navegabilidade para a liberdade, a mim, para a crioula, e também que para a Iraguarça, pronto, não seja no caminho de começar a sair esse braco com o Saneiro. Como é que nós estamos a fazer para manter uma política de racionalização dos gastos? Que é isso, sempre. Todo ano que passa, todo mês que passa, não te aprende e não te faz ajustamento para esse sentido ali. Desde o início, nós não aprendemos, nós sabemos fazer cinco anos com o Saneiro Topeira, só nós não temos um know-how nesse assunto. O modo que você faz, põe os cursos na formação interna, como forma de capacita efetivos e melhora índices de performance. O modo que você faz, que também é um curso que nós fazemos diariamente, todo mês, com os nossos tripulantes, com o nosso ground support, e também nós fazemos vários inquéritos com os nossos clientes, especialmente na área de carga. Sempre nós tentamos melhorar. Nunca se 100%, mas nós sabemos que nós sempre tentamos melhorar. Então, é mais ou menos isso que nós queria. O nosso tempo é um bocadinho limitado. Nós damos mais uma vez bem-vindo à Novidade TV. E, nesse momento, nós passamos um microfone para você, que lhe manda alguma outra mensagem para a comunidade, especialmente para a Inhósco Satoriano, que você pensa em uma visita a Cabo Verde, que quer fazer uma viagem na Fast Ferry. A Fast Ferry é uma empresa que foi formada com várias parcerias e comunidades. e não te apreço o suporte de todo alguém que contribui para fazer esse projeto toma a pé. E Fast Ferry é uma empresa que nunca há, vamos lá. E a nossa continuita tenta nos melhorar todo dia. Mais uma vez, obrigado ao nosso programa Novidade TV. Direto para o Novidade TV, a Cape Verdean Produção.